Queda de luz, perfuração de poste que atinge a rede pluvial, demora no atendimento e resposta aos protocolos. Estas foram algumas das demandas cobradas pelos vereadores que compõem a Comissão Especial da RGE. Os parlamentares já haviam encaminhado um ofício para a Rio Grande Energia com pedidos de informações sobre esses problemas que atingem a cidade. No encontro, foram reforçadas as cobranças. Outra questão que a gente está cobrando bastante é a questão da regulação fundiária da extensão de rede elétrica. Existem mais de 13 comunidades de Santa Marias que não são beneficiadas com a energia elétrica. Então a gente está cobrando bastante nesse sentido também aqui a RGE. Cobramos também a questão da poda de árvores com a Secretaria do Meio Ambiente. Se existe um local adequado para eles colocarem, como eles fazem, qual o manejo, quantos dias são retiradas as árvores. Porque a comunidade nos cobra, às vezes, 10, 15 dias as árvores depositadas na rua e não existe uma programação para ser retirada imediatamente. A Comissão Especial completou pouco mais de um mês de trabalho e já realizou algumas reuniões. O presidente da comissão trata agora de organizar uma audiência pública na Câmara de Vereadores para contar também com a participação da comunidade. Vamos fazer uma audiência pública, Matheus. A audiência pública para a comunidade também vem até a Câmara de Vereadores e nós temos esse canal de informações que é importante. E a Câmara de Vereadores é o local onde toda a comunidade pode vir, onde é uma audiência pública para nós esclarecer essas devidas perguntas e reclamações. A equipe da RGE que esteve na reunião apresentou um material abordando pontos como melhorias realizadas entre 2019 e 2023, o plano estrutural de longo e médio prazo e sobre o plano de contingência prevendo eventos climáticos. Os grandes desafios que a gente ainda enfrenta aqui, não só em Santa Maria, mas na concessão como um todo, é como que a gente vai construir junto com a comunidade, a sociedade, o poder público e nós enquanto iniciativa privada, concessionária, o convívio harmonioso entre a vegetação e o sistema elétrico para garantir a segurança da população. Essa é a nossa grande preocupação e a gente vem construindo muito essa discussão para que a gente consiga evoluir de forma a construir soluções para a sociedade nesse sentido. Uma das reclamações e que também é motivo de diversas solicitações à comunidade nos gabinetes é a falta de iluminação pública, tanto na zona urbana como rural. A equipe da RGE explicou que esse serviço em manutenção é de competência do município com a empresa terceirizada que foi contratada. O processo de iluminação pública é um processo, hoje, ele não compete à concessionária de energia elétrica, ele é um serviço totalmente vinculado ao município. Então, todo e qualquer, a gente identificou que apesar de ver as situações, são situações pontuais na maioria das vezes, a gente entende que há sim uma boa comunicação, mas como toda comunicação, talvez tenha gaps, tenha oportunidades, e eu acho que a partir até do que foi levantado, cabe a gente poder construir, aproximar e estar melhorando aquilo que precisa ser melhorado, embora o que foi levantado foram situações pontuais, realmente. Este encontro que ocorreu aqui na Câmara de Vereadores é apenas uma das reuniões que vai ocorrer na Comissão Especial da RGE para tratar sobre os serviços no fornecimento de energia elétrica aqui em Santa Maria. O relator da comissão, o vereador Juliano Soares, explicou os prazos e os próximos passos que serão dados. O nosso prazo de trabalho são 60 dias, prorrogados por mais 30. Eu te digo que nós não trabalhamos 15 dias ainda, porque quando a gente faz um pedido de informação para o município, para a RGE, por exemplo, o prazo é cortado, interrompido. Ele só volta depois que a gente não tiver nem pedindo informação, tramitando. Então, a gente tem um bom tempo para fazer esse trabalho, a gente tem uma viagem programada para Porto Alegre na segunda quinzena de abril, onde a gente vai visitar a RGE, a Agerx também. Então, para colher mais subsídios, mais informações, para a gente chegar em um denominador comum e sempre visando um serviço de eficiência da nossa cobrança que os vereadores têm que fazer.